Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que está vendo mais um vídeo do canal na mirra do futebol Deixe seu joinha, seu like, seu comentário, se inscreva pra dar uma moral pro canal E vamos ao vídeo São Paulo ganhou do Inter de Limeira por 3x0 com um show E James Rodrigues volta a fazer gols, graças a Deus Tava na hora E é isso aí, vamos curtir aí o debate esportivo E os créditos do vídeo, a Seleção Esporte TV da Globo É isso aí, vamos curtir o vídeo O personagem da vitória do São Paulo, seu Inter de Limeira Sim, eu acho que é o personagem pelo gol em si Mas assim, não foi uma atuação exuberante O São Paulo não ganhou por causa dele, quando ele entrou o jogo já estava decidido Mas a história do jogo, a grande história do jogo Não foi uma atuação fantástica Essa como não foi uma atuação fantástica do São Paulo No primeiro tempo do São Paulo, o São Paulo tinha mais posse de bola Tinha de certa forma volume, mas criava muito pouco em termos de oportunidades O Carpini optou por o time entrando com o Lucas, jogando mais centralizado Rato pela direita, Ferreirinha pela esquerda e Caleri lá na frente Mas o time não conseguia criar as oportunidades Poucas oportunidades até os últimos minutos do primeiro tempo Quando sai o primeiro gol do São Paulo Ferreirinha que estava pelo lado esquerdo, jogando pelo lado direito Exatamente, a jogada do gol O Ferreirinha partindo do lado direito Tabela com o Lucas A marcação não acompanha ele Aí ele tira o zagueiro, tira o goleiro Para colocar o São Paulo na frente Na segunda etapa, o São Paulo volta Com um pouco mais de controle do jogo E aí tem a entrada do Luciano Que no meu entendimento Foi talvez o principal jogador do jogo Primeiro porque ele sai do banco de reservas Ele sai para entrar no lugar do Ellington Rato Ele joga inicialmente mais aberto pelo lado direito Mas quando o São Paulo tinha a posse de bola Ele vinha para se formar Fazendo uma posição, uma movimentação parecida com o que eu falei do Hendrik Quando a gente conversou sobre o Palmeiras Quando tinha a posse de bola, o Luciano fazendo o gol aí Ele centraliza um pouco mais Dá o corredor para o Igor Vinícius Que era o lateral ontem E para se associar mais ali com o Caleri Ele faz o gol, participa Depois a gente vê a outra jogada do Rames ali Entrou ativo no jogo Não foi só a questão do gol não E aí o gol do Rames Que sai justamente de uma jogadaça do Luciano Pegando essa bola pelo meio e sai costurando E ia fazendo um golaço O goleiro faz a defesa Mas o Rames estava ali para completar Fazer o terceiro gol E se tornar de fato um personagem do jogo É muito cedo Assim como a gente falou do Botafogo É muito cedo para a gente dizer Que o Rames que entrou ali Acho que ele jogou, se não me engano, 25 minutos ontem Chegou para ser o jogador do São Paulo Que a gente esperava que talvez que fosse Acho muito cedo ainda Mas assim, de certa forma dá uma animada Acho que completou a fé O São Paulo ontem jogou em Brasília O jogo era do Inter de Limeira O Inter de Limeira do Lucas Isso, jogando centralizado mesmo Como meio centralizado Tem uma tese que o Thiago já até demonstrou No Boleiragem De que Luciano, Lucas, Caleri e Rames Dificilmente jogarão juntos Então ele vai brigar por posição com um desses Ele está com dificuldade para arrumar lugar para o Luciano Luciano aliás Domingo não terá o Caleri Que levou o terceiro cartão Luciano, para imaginar o Luciano de 9 Exatamente Quem sabe pinte um espaço para o Rames no jogo Durante o jogo Aumente uma possibilidade de você ter o Rames no jogo Porque até a entrada do Luciano no time Ontem, por exemplo, o Ferreirinha jogou aberto pelo lado esquerdo A entrada do Luciano no time Como o Carpini tinha tentado fazer Estava... As imagens do Rames no jogo de ontem Cara, você vê ele com a bola É bonito ver ele com a bola É bonito É outro nível Ele é uma situação de jogo O jogo está 1x0 O adversário está saindo Eu tenho espaço para trabalhar um pouquinho mais Para fazer a bola gerar Eu tenho ele O Lucas Moura se desgastou na partida Eu preciso de um cara também para fazer essa função Eu tenho ele O adversário está completamente fechado à frente da área Eu vou ter a bola 90% do tempo Preciso de caras para pensar um pouco mais o jogo Eu tenho ele Ele é uma situação de jogo Ele não é titular de São Paulo Mas por que não pode ser útil? Ele vai ser importante Eu acho que a questão... O que dificulta o entendimento dele ser o jogador de circunstância É o tamanho dele e é o salário que ele ganha Eu acho que é isso que dificulta esse entendimento Taticamente é muito interessante porque o Lucas Sobretudo jogando centralizado como ontem O Lucas não tem pausa Ele pega a bola Todas as bolas que o Lucas recebe Acontece alguma coisa Ele define as jogadas Para o bem ou para o mal Ou chuta Ou passa Ou corre O Lucas não tem passe para trás É muito raro ele pegar a bola e recomeçar uma jogada Então quando a bola chega no Lucas O São Paulo acelera muito Quando tem o Ramos é o contrário É o cara que para Pisa Pensa É muito bom ter essa alternativa Por que o Flamengo pode ter o Gabriel para usar de vez em quando E pagar um milhão O que for Por que pode ter o Bruno Henrique Por que o São Paulo não pode ter Para usar de vez em quando o James Rodrigues Mas o problema é que a gente fala de clubes que têm Ações financeiras E é o mesmo que o Gabriel Eles topam? Eles topam? Eles estão bem com isso? O James não topou anteriormente Tanto que desejou ir embora O Gabriel também não Está de volta O Gabriel nunca falou Vou embora do Flamengo se eu não jogar Não O James fez É, sim, claro Mas teve climão, né? Mas tem climão O climão sim Mas são situações bem diferentes E olha o tamanho do Gabriel na história Mas o Gabigol O Gabigol é um jogador que fica no banco Que entra Dá um trabalhinho? Dá Mas assim Nunca chegou ao patamar do Ramos Tchau Ah, claro Ficou muito claro O Ramos tentou jogar com carteirada Ele tentou dar uma carteirada O Ramos tem outra coisa Que no Flamengo não tem Que é salário atrasado, né? Sim, sim Isso aí Qualquer rumo exato O São Paulo deve 12 milhões de reais Mas eu concordo com você O São Paulo pode ter perfeitamente Mas tem que ter Por que que não pode ter? Os jogadores com a situação Os jogadores caros Até que você vai usar de vez em quando Eu acho que Ele pode jogar por dentro com o Lucas aberto Eu acho que o problema é justamente esse É você ter um jogador recebendo esse salário Para ser banco Só que você deve a ele 12 milhões Esse que é o problema Esse que é o problema Por isso que eu acho que não tem como comparar o Flamengo A situação do Flamengo com a situação do São Paulo Porque o Flamengo tem o banco estrelado Mas paga todo mundo um dia O São Paulo está botando estrela no banco Sem ter condição de pagar Acho que essa é a tua É isso aí falível Essa é a grande questão O Martim falava sobre a questão do funcionamento Sobre o Luciano A dificuldade que eu citei Do Carpini de encontrar espaço para o Luciano no time É que no início da temporada Quando ele tentou colocar o Luciano jogando mais centralizado Até como de certa forma O segundo atacante por trás do Caleri Ele mudou o Lucas de posição Para o Lucas jogar pelo lado esquerdo Ele perdeu o melhor do Lucas E o time perdeu Então assim Hoje Acho que está muito claro Que o Lucas tem que ser esse cara jogando mais centralizado Só que cara Não tem como você abrir mão do Wellington Rato Para o lado direito O Wellington Rato tem Desde a temporada passada Quando ele foi o líder de assistências da equipe na temporada Ele é um jogador muito importante Para o funcionamento do time Então Hoje E o Caleri na frente não se mexe Então assim Hoje a única posição ali Que você tem em aberto É o lado esquerdo Que é uma posição que a gente não está acostumado a ver o Luciano jogar E aí tem o Rodrigo na situação Exatamente O Luciano virou tão coringa Que ele passou a ser um jogador Utilizado no lugar de alguém Agora tem outra Ele vai melhor quando entra no segundo E ele é um cara importante É isso Ele quase sempre entra Nas duas linhas vigentes De raciocínio sobre o Rames De que houve uma má vontade Do Dorival e do Carpini com ele Ou de que a má vontade é do próprio jogador Vocês estão de que lado? Acho que elas não são excludentes Para mim é de São Paulo Você está no meio do caminho? Eu acho que elas Todas elas conversam Mas você vê a má vontade dos treinadores com o jogador? Não, má vontade não Mas também assim Eu não vejo, cara Eu não vejo Não, má vontade não dá para usar Mas assim, também Não teve aquele carinho Aquela insuficiência Assim, obviamente a gente não está No dia a dia, no treino Para a gente poder ver Como é que o Rames está performando no treino Mas eu me recuso a acreditar Que se o Rames no treino Estivesse comendo a bola Que seja o Dorival Seja o Carpini Seja o treinador que fosse Iria abrir mão de um jogador Dessa qualidade técnica A entrevista do Rafinha é reveladora É, assim Quando ele diz que o Rames Eu acho que uma coisa levou a outra O fato de o Rames no treinamento Ter aquela soberba Eu sou uma estrela Levou os treinadores a em alguns momentos Você ter o Rames no banco E ter um jogador menos qualificado tecnicamente Porém mais esforçado no treino Eles optarem pelo mais esforçado Você quer ver uma coisa? A entrada do Rames ontem No time Acabou sendo Resultando Na saída do Galopo O Galopo não pôde ser relacionado Para o jogo Porque bateu Até não tem aqui O São Paulo tem nove O São Paulo tem sete O São Paulo tem nove treinadores Arboleda O dois ficam de fora Arboleda Rames Ferraresi Caleri Michel Araújo Alan Frank E Bobadilha Foram para o jogo ontem E o Galopo Que é um jogador Que está se recuperando de lesão Mas que se tornou um xodó Da torcida do São Paulo Desde a temporada passada Quando iniciou Como artilheiro Ficou de fora do time É uma questão aí Que vai ser para o Carpine Lidar Quem é que ele vai deixar de fora E uma questão que ele tinha que lidar ontem É a seguinte A boa da classificação Do grupo de São Paulo Porque o São Paulo Precisava do resultado Para se classificar Para a próxima fase Era necessário Somar três pontos E aí você tem que dosar Eu tenho que ganhar o jogo Mas pensar no meu time Para domingo E aí o Caleri Levou um cartão Extremamente bobo No começo do segundo tempo E está fora O São Paulo chegou a 18 pontos Ele estava com 15 Se ele perde o jogo de ontem Era uma situação delicada No grupo E aí o Caleri Levou o segundo No cartão amarelo É culpa do Caleri Terceiro É culpa do Caleri É culpa do Carpine Eu acho que é culpa do Caleri O Caleri O centroavante Tem que evitar um cartão amarelo Quando ele toma um cartão amarelo Se eu não me engano O jogo estava 1x0 ainda Então assim Estava longe de Não é que o jogo estava 3x0 Para o São Paulo E que o Carpine Não, vou deixar o Caleri até o final Não, o jogo estava 1x0 E existia risco Agora é o jogador Que mais dá trabalho ao Palmeiras A gente viu já na Supercopa No confronto com o Palmeiras É o jogador que faz a diferença E está fora Mas a importância é o clássico Não é a tabela, né? O São Paulo só perde a classificação C Tem uma diferença Se ele não ganha o jogo de ontem Ele começou com 15 Era uma vitória importante, cara Mas eu falo do cartão amarelo O cartão amarelo do Caleri Ele tem peso por causa do Por causa da necessidade de ontem Ele deixou o Caleri em campo E o Caleri em campo levou o cartão amarelo Ele não poupou o time visando ao clássico Mas o grupo ali está 18x18x15 E a gente tem mais dois rodados ainda Mas a próxima é o poupou É, então É importante ganhar ontem É, não O que eu estou querendo dizer é que assim Até por questão de tabela Está em aberta ainda São Paulo perde o jogo Perde o clássico para o Palmeiras Pode ficar na beirada ali Qual é o último jogo de São Paulo? Não sei de cabeça Ficou em aberta ainda a situação do Corinthians E foi no São Paulo A vitória do São Paulo ontem Teria eliminado o Corinthians Vamos colocar o grupo do Bragantino Na primeira posição Mirassol, Inter e Corinthians O Corinthians ainda respira por aparelhos Mas respira O Corinthians pode chegar a 16 pontos A Inter já tem 14 E o Mirassol já tem 14 Restam os jogos do grupo C Eles vão pegar os seguintes adversários Nas duas rodadas derradeiras do Campeonato Paulista Vamos a eles O Corinthians respira por aparelhos Tem que ganhar os dois jogos E torcer para dois tropeços Da Inter e do Mirassol O Corinthians pega o Santo André Portuguesa Precisando do resultado para se classificar Pega o Mirassol A Inter de Nimeira encara o Ituano E o Bragantino vai receber o Santos O Bragantino já se desgarrou Ele é o líder do grupo Aí depois, na rodada derradeira Caso o Corinthians sobreviva Contando com tropeços Ele, Corinthians, vai visitar o Água Santa A Inter de Nimeira vai visitar o Santos Mirassol vai receber o São Bernardo É isso A situação do Corinthians Vamos ouvir o Carpini Depois da vitória de... É isso aí Espero que tenha gostado do vídeo A volta do James Rodrigues São Paulo jogando bem Com grandes jogadores No Campeonato Paulista E se preparando também Para o Campeonato Brasileiro Em abril Um abraço a todos Não esquecendo de deixar seu like Seu joinha E se inscrever Para dar uma moral para o canal Um abraço a todos E até o próximo vídeo